Uma empreiteira que nasceu oferecendo primeiramente serviços de gesso e que hoje já tem soluções completas na área da construção civil, conheça a Anália Franco. A empreiteira Anália Franco nasceu do sonho do casal Janaína Pensucci e Pedro Rodrigues. No início a empresa trabalhava somente com gesso, carro-chefe da empreiteira, mas com o aumento da demanda e os diversos pedidos de clientes, fizeram com que o casal decidisse que era hora de aumentar a equipe, com profissionais de outras áreas para oferecer soluções completas. E fomos vendo a necessidade dos clientes, tendo dificuldades em contratar vários tipos de mão de obra, como pedreiro, eletricista e nós também com o gesso. E com isso a gente teve a ideia de criar a empreiteira Anália Franco, se capacitando, procurando mão de obra, se formar uma equipe especializada e hoje podemos atender com tranquilidade uma obra do início ao fim. Para garantir satisfação total dos clientes, a empresa conta com um quadro de profissionais especializados. Materiais de primeira linha e atendimento personalizado. Não é à toa que a empreiteira Anália Franco é referência no ramo da construção civil, com mais de 20 anos de experiência. Com a vida corrida, as pessoas não tem muito tempo de correr atrás, de acabamento, então hoje a gente faz toda a parte de acabamento, de azulejo, de piso, pintura. E assim, o diferencial é que eu compro todo o material já para o cliente, ele não tem essa dificuldade de ter que largar os seus afazeres para ir comprar uma tinta e uma massa corrida que terminou numa obra. Não, o nosso diferencial é esse, a gente está a todo tempo dando assistência numa obra. A decoração e o acabamento em gesso liso são o carro-chefe da empreiteira Anália Franco. As vantagens são inúmeras para os clientes. O material tem ótimo custo-benefício, além de garantir uma aplicação simples e rápida. Ele também contribui com maior conforto térmico e acústico e claro, sem contar com um belo efeito estético. Hoje o gesso vai direto no acabamento, pronto para pintura, então a economia é muito grande com relação a mão de obra, a material e é uma grande vantagem que a gente tem hoje de executar uma obra. Para a Janaína, os clientes são o bem maior da empresa, por isso ela faz questão de acompanhar todas as obras, sempre focada na qualidade dos serviços, nos resultados e prazos. Continuar com a ousadia de estar avançando cada vez mais e tendo fé que com Deus a gente pode todas as coisas.